E rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre o Tia Sangue, cara, temporada do Tia Sangue, tá? Cara, lembrando que cada passarinho tem o seu tempo correto de entrar na muda, começar a cantar, começar a aprontar, então cada passarinho vai ter o seu tempo correto, tá? O que acontece, cara? Na teoria, o Tia Sangue é pra começar a cantar em agosto, tá? Ele tem que começar a cantar em agosto, em setembro a dezembro ele tem que estar batendo ordem já, tá? Por conta da... ele tem que agradar a fêmea, tem que chamar uma fêmea pra ele, tem que marcar território, então ele vai começar a cantar em agosto, tá? Ele começa a aprontar, começa a cantar e você já pode puxar, já pode manusear ele, levar na rua, no mato, tá? Em setembro a dezembro ele tem que estar cantando forte pra conquistar a fêmea e marcar território. Em janeiro, tá? Alguns vão começar a esfriar pra cair pra muda, outros vão estender até abril mais ou menos ali, eles ainda vão continuar cantando, tá? Depois disso, chegando em abril em diante, ele realmente já começa a cair pra muda, tá? Aí vai depender muito do relógio biológico da sua ave, tá? Então, rapaziada, é basicamente isso, não tem segredo nenhum, tá? É bom você também gravar a época que ele entra e muda, que ele começa a cantar, que ele começa a esfriar, pra você encaixar melhor o seu manejo com ele, tá? Então, rapaziada, é, agosto ele começa a cantar, setembro a dezembro tem que estar cantando firme, janeiro alguns vão entrar e muda, outros vão estender até abril, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa um like pra ajudar o canal, valeu, falou e é nóis!